Música O Cras foi implantado na UFPB em 2014 para prestar serviços de medicina preventiva e curativa a professores, estudantes, servidores técnico-administrativos, aposentados e pensionistas da UFPB, além de seus dependentes. Nós fazemos a medicina preventiva e curativa porque na medicina preventiva nós estamos inclusive dando ao paciente condições de ele não estar procurando órgãos públicos de saúde para ser atendido. E a medicina curativa nós fazemos o tratamento desse paciente. Segundo Virginia Mello, cerca de 17.600 pessoas estão aptas a serem atendidas no Cras, as quais recebem atenção de forma humanizada. Nós prezamos cada dia mais pela humanização, pela qualidade e a dignidade das pessoas que são atendidas no Cras. Sem dúvida nenhuma o Cras é um alento para os estudantes aqui da UFPB, profissionais e usuários. Passei pela UFPB, hoje sou usuário ainda do Cras e sem dúvida nenhuma ele tem sido acalentador para os estudantes e profissionais que precisam de serviços de saúde. Eu acho muito importante, até porque como eu sou universitária, então assim, tem atendimento que a gente não tem acesso, na minha cidade principalmente, que eu sou do interior, né, então aqui tem essa possibilidade de ser atendida, então assim, facilita muito a vida, principalmente para quem é universitário. Como são crescentes a demanda de usuários e a procura por novos serviços, a direção do Cras requereu, junto à reitoria da UFPB, a realização de concurso público para o preenchimento de vagas de profissionais da saúde para o centro. Nós temos várias especialidades, mas queremos concurso para clínica médica, para endocrinologia, urologia, para a parte de ecocardiografia, ultrassonografia, endoscopia, oftalmologia, certo? E aí nós vamos ter condições de oferecer ao nosso público-alvo, que é a comunidade universitária, esses serviços que tanto faz falta e a demanda é muito elevada. Música